Um homem de 31 anos foi preso, suspeito de furtar a fiação elétrica de um posto de saúde em Comodoro, a 640 quilômetros aqui de Cuiabá. Isso aconteceu domingo, gente. Como se o crime já não fosse problema suficiente para a comunidade, o furto da rede elétrica deixou o posto de saúde sem energia, causando a perda de 191 doses da vacina contra a Covid-19. O delegado do município, Ricardo Marques Sarto, relata que os investigadores chegaram até o suspeito depois de percorrerem locais que trabalham com a compra e venda de cobre na cidade. Na segunda-feira, os investigadores lograram êxito em encontrar o meliante em posse de toda a resta furtiva, de todo o produto furtado. Ele teria tentado vender, mas não conseguiu. Já havia queimado os cabos para fazer a venda do cobre. E os policiais encontraram, trouxeram até a delegacia, local onde ele confessou esse crime. E mais outros dois, na mesma madrugada, uma residência em construção e um outro prédio abandonado da prefeitura. Verificamos que ele já tinha histórico desses crimes no estado de São Paulo, inclusive já condenado por furto qualificado. Então, nós fizemos o flagrante da prisão dele em quatro crimes de furto qualificado, majorado pelo repouso noturno, qualificado pela escalada, porque ele tem que escalar o poste para fazer a retirada desses cabos, com o uso de uma escada. E também o crime do artigo 257 do Código Penal, que é a inutilização de material de salvamento em caso de calamidade pública. No caso, a perda das vacinas. Porque quando o autor retira cabo de uma unidade de saúde, como um hospital e um posto de saúde, ele assume o risco dos danos que ele pode causar a esse estabelecimento que está lá para atender o público. Nesse caso, a perda das vacinas. Então é isso, eu fico por aqui. Qualquer outra informação, eu volto. É só dar o play na notícia.